Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemus Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Que bom, que prazer estar novamente contigo esta manhã, para junto podermos estudar a palavra do Senhor. É motivo de grande alegria poder acordar e convida a buscar o Senhor antes de iniciar a nossa labuta do dia. Assim, oremos. Nosso misericordioso Deus, Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Vem nos saciar com a tua palavra e nos fortalecer por meio dela, através do teu Espírito Santo. Abençoa a tua palavra e santifica-nos por meio dela. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O tema de hoje diz a todo o mundo. Atos dos Apóstolos 10, verso 34 e 35 nos diz. Esta é a história de encontro de Pedro com Cornélio. Pedro tivera recebido uma visão em que o Senhor quis lhe demonstrar que há almas por todo o mundo a levar o Evangelho. Enquanto que, como judeu, ele pensava que o Evangelho só deveria estar confinado aos hebreus, aos judeus. Mas, havia homens sinceros noutra nação, que Deus se agradava deles porque temiam o Senhor e eram justos. Pedro foi chamado por Deus para levar o Evangelho a Cornélio. Até então, nenhum dos discípulos pregaram o Evangelho aos gentios. Em seu pensamento, o muro de separação posto abaixo pela morte de Cristo ainda existia. E seus trabalhos limitavam-se aos judeus, pois tinham considerado os gentios excluídos das bênçãos do Evangelho. O Senhor buscava, então, ensinar a Pedro a extensão universal do plano divino. Pois é, muitas vezes, nós temos a tendência de querer pensar que o Evangelho está limitado a uma determinada classe. O muçulmano não pode ouvir o Evangelho. O budista, não. O xintoista, não. O hinduísmo, não. É só os cristãos. Não. A palavra do Senhor nos mostra que, quando Cristo morreu na cruz, Ele quebrou todas as barreiras e abriu as portas para que todo o mundo... Por isso que Ele disse, Ir de por todo o mundo. Apesar de Cristo recomendar os discípulos ir a todo o mundo, eles entendiam que o mundo deles era o mundo todo. Só os judeus. Quando cuidadosamente agiu o Senhor para vencer o preconceito contra os gentios, que tão firmemente se fixaram na mente de Pedro pela sua educação judaica, o Senhor estava trabalhando para romper este preconceito que estava na mente de Pedro. Pela visão do lençol e seu conteúdo, procurou ele despir o espírito do apóstolo deste preconceito e ensinar a importante verdade de que no céu não há a excepção de pessoas, que judeus e gentios são igualmente preciosos à vista de Deus, que por meio de Cristo os pagãos podem ser participantes das bênçãos e privilégios do Evangelho. Pois é, através da visão que ele recebeu do Senhor, do lençol, esta visão que Satanás apropriara dele para levar o mundo cristão ao pecado de condescendência com o apetite. Satanás é astuto. Enquanto o Senhor tinha o propósito de levar Pedro a quebrar o preconceito e romper com as barreiras que limitavam o contato com outras nações através da palavra do Senhor, Satanás usa o mesmo conteúdo para levar as pessoas à desgraça de condescendência com o apetite. Foi com relutância em cada passo que Pedro assumiu o dever de que lhe fora imposto, mas não ousou desobedecer. Ao indicar Jesus aos presentes como a única esperança do pecador, Pedro, ele próprio, compreendeu mais perfeitamente o sentido da visão que tiver, e o coração ardeu-lhe com o espírito da verdade que estava apresentando-lhe. Quando os irmãos da Judeia ouviram que Pedro havia entrado na casa de um gentilho e pregara aos que ali estavam reunidos, ficaram surpresos e escandalizados. Todos ficaram escandalizados. Receavam que tal conduta que a eles parecia presunçosa tivesse como resultado contrariar seu próprio ensino. Mas Pedro lhes expôs toda a questão. Convictos de que a conduta de Pedro estava em direito cumprimento ao plano de Deus e que seus preconceitos e excluvisismo eram inteiramente contrários ao espírito do evangelho, todos glorificaram a Deus dizendo, na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Atos dos Apóstolos 11, verso 18. Então, queridos amigos, é graças a esse poder, graças a este, ao amor de Deus, que esse evangelho hoje chegou a ti e a mim. Porque de outra maneira, Satanás queria confundir a mente dos judeus, dos apóstolos, a confinar o evangelho unicamente para com eles. Mas Deus revelou-lhes. Aliás, quando o Senhor recomendou-lhes, disse que e sereis minhas testemunhas em toda a Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. O inimigo procurou tirar esta palavra, como ele tem feito. Muitas vezes ao estudarmos a Bíblia, ele nos cega para detalhes. E às vezes só vemos as coisas em generalidade e não procuramos entender em detalhes tudo o quanto o Senhor quer nos ensinar. Hoje não há preconceito de pregação no evangelho. Todos devem receber a verdade. Que Deus te abençoe e te ajude a não temerem pregar o evangelho. Branco, preto, amarelo, vermelho, índio, japonês, chinês, qualquer um que chegue ao pé de ti e com anseio de conhecer a palavra, deve ser ensinado o amor de Jesus Cristo. Tenha uma boa segunda-feira na presença do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.